Música Presidente em exercício do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, nega pedido da Avianca para suspender decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que impede realização de leilão de slots da empresa. Os slots são os direitos de pousos e decolagens que as companhias aéreas têm nos aeroportos. A Avianca quer vendê-los para as concorrentes. Em vez de permitir a venda, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, quer retomar os slots da empresa e conseguiu no Tribunal de Justiça de São Paulo a suspensão do leilão marcado para a próxima quarta-feira. A ministra Maria Tereza de Assis Moura reconhece a existência de interesse público na recuperação da saúde financeira da Avianca, mas entende que a utilização da via suspensiva pretendida pela empresa nesse momento configura interferência indevida em questões complexas relacionadas ao fundo da controvérsia. De acordo com a ministra, essas questões devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias e em vias processuais próprias. A Avianca afirmou que se não vender os slots, será impossível honrar os compromissos assumidos com os credores. E o resultado será a falência.